É, um local difícil, as pessoas vêm se tratando mal, né? Se você tem muito equilíbrio... Estroma, velho! Estroma na cadeirada! Não! Nossa! Ah, não! Que cadeirada, gente! Dá mesada pra quem precisa! Vamos dar mesada pras pessoas que estão sem emprego, que estão na rua, né? Vocês já faz tempo que elas, né? Por que você tem que cuidar da política, né? Não sou, mas não estou na cana faz oito anos, porque eu estou com a cabeça boa! É, por isso você está com a pele boa! É, por isso, gente! Aí, vamos cantar uma música, então, primeiro? Amigo, você que está nos olhando, fique atento a esses políticos que estão por aí, entendeu? Vamos poder saber quem são as pessoas que você está votando. Temos que estudar, temos que ser sábios, buscar informação. Se não morrermos na ignorância. E a política partidária é só um jeito de política. Existem vários outros jeitos de fazer política, né? Claro! O que faz aqui, por exemplo, a gestão desse parque, que a comunidade está atuando é política. Nem que está lá brigando para ter mais casa, por exemplo, está fazendo política. Até quando não faz. Quando fica quieto... Correto! Você falou do partido, falou as partidárias... Estamos partindo! Tchau para vocês que ficam aí, tá? Tchau! Valeu, gente! Até outro dia! Tchau! 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 Tchau!